Como é bom ir ao cinema e sair da sala feliz? O Lugar Silencioso é um filme muito bom. O primeiro filme bom de 2018. Ah, então Pantera Negra não é bom? É uma comparação tosca. Pantera Negra é um filme bobão, sem profundidade. É um bom meio nhe, esquecível, que a gente só se lembra por causa das notícias de ter batido um recorde atrás do outro. O filme mesmo a gente mal se lembra. E Jogador Nº 1 também então não é bom? É um outro filme meio nhe, é um grande filme pipoca e completamente esquecível também que tem tantos personagens de plástico que qualquer empatia passa longe. Já O Lugar Silencioso é o primeiro filme bom de verdade de 2018. Sabe aquela sensação deliciosa ao sair do cinema, de satisfação, de ter valido a pena cada centavo gasto, de ter oferecido ao espectador uma experiência muito, muito acima da média. Como é boa essa sensação. Uma família precisa sobreviver em silêncio enquanto se esconde de misteriosas criaturas que caçam apenas pelo som. Tudo é bom. O filme tem uma hora e meia, o tempo exato para contar uma boa história, nem mais nem menos, não tem sobras, não tem pontas abertas, é um roteiro redondinho. E o enredo gira em torno de uma família que precisa viver em silêncio e como as palavras não são usadas para ajudar o público a entender o que acontece, a atenção de quem assiste precisa estar ligada o tempo todo. O silêncio é obrigatório, as informações visuais, a tensão crescente, mais os efeitos sonoros fazem de Um Lugar Silencioso o melhor filme de 2018 até agora e de longe. Eu já falei isso. É o melhor filme de 2018 até agora. Uma coisa muito boa é que Um Lugar Silencioso não trata o público como idiota. É um raro filme de terror que aposta na inteligência e não no susto barato. E isso tudo sem deixar de ser um filme B. Um Lugar Silencioso não é o filme perfeito. O roteiro tem lá suas falhas com alguns momentos onde a lógica precisa ser subvertida para uma ou outra cena fazer sentido, mas o passeio é tão divertido que suas pequenas falhas não incomodam. O filme também peca por ter elementos que lembram demais um certo outro filme de alienígena de um certo diretor que gosta muito de plot twists, e lembra também uma certa série da Netflix com crianças, e essas lembranças deixam a impressão de que falta uma assinatura, uma identidade própria para o diretor John Krasinski. Mas nada disso incomoda no resultado final. A única coisa que realmente me incomodou um pouco foram os cinco segundos finais, fiquei com a impressão de que a cena ficou forçada demais dentro de todo o contexto do enredo praticamente perfeito. Fiquei até com a impressão de que o final talvez tivesse sido outro, mas aí os produtores mandaram gravar aquele que o público gostaria mais, mas sei lá qual seria o final original. É a impressão que eu tenho. Mas ok, são apenas cinco segundos, o que nem atrapalha no resultado final. Oh se vale! Na semana passada eu assisti Indiana Jones e o Templo da Perdição no cinema, e uns dias antes eu tinha visto Jogador Nº 1 também na tela grande. E eu me senti chateado ao perceber que o cinema em 1984, com todas as suas limitações técnicas, era capaz de jogar o espectador numa montanha russa de emoções, num ritmo absurdo de aventura que não dava nem tempo para o público respirar entre uma cena ou outra de ação. Inevitavelmente eu comparei O Templo da Perdição com Jogador Nº 1, dois filmes do Spielberg separados por trinta e quatro anos, e é nítido como a tecnologia coloca as ideias de um bom diretor em ponto morto. E durante Um Lugar Silencioso eu me peguei sem fôlego, tão bom era o ritmo que as coisas aconteciam na tela, a mesma sensação que eu tive com Indiana Jones e O Templo da Perdição. Quem diria que o John Krasinski me permitiria uma comparação com aquele Steven Spielberg dos anos 80? É bem provável que o hype forte ainda esteja gritando dentro de mim, mas como é bom sair de dentro de um cinema com uma adrenalina tão alta. O ritmo que a história é contada é quase perfeito e o enredo tem o cuidado de pegar o público pelo coração logo no começo, o que faz com que ele se sinta ligado emocionalmente aos personagens logo de cara pelo resto do filme. A atenção, a simpatia e a empatia do espectador são conquistadas imediatamente e daí pra frente o diretor só tem o trabalho de dar linha e levar o público para um passeio capaz de tirar o fôlego de qualquer um que estiver dentro da sala do cinema. Aliás, a experiência dentro da sala de cinema foi incrível. O silêncio era assustador. Eu não me lembro quando foi a última vez que eu estive dentro de uma sala de cinema tão silenciosa, com um público completamente focado na história do filme. Eu até gostaria de falar mais profundamente sobre essa história, sobre o enredo, os detalhes, os personagens, mas eu não vou comentar sobre nada disso para não estragar sua experiência. Seria desonesto, eu não posso fazer isso com vocês. Eu mesmo fui ao cinema sem saber quase nada sobre a história e isso com certeza me ajudou a gostar ainda mais do passeio. Os atores estão bem, o diretor manda bem, efeitos especiais, fotografia, cenário, tudo funciona em uníssono perfeitamente, fazia tempo que eu não via um filme tão redondinho. Mas dentre todos os detalhes técnicos não tem como eu não comentar sobre o som. Meu Deus, que experiência sonora fantástica. Eu acho que só algum filme de guerra muito modafoca pode tirar o Oscar de edição e mixagem de som de um lugar silencioso. É uma obra-prima nesse aspecto. O som carrega o espectador o tempo todo, em todas as direções, até quando oferece apenas o silêncio e a trilha sonora de Mark Beltrame equilibra os momentos na medida certa. Quantas vezes você me viram elogiando tanto o som de um filme e a sua trilha sonora? Um Lugar Silencioso é um daqueles filmes de terror que você precisa ver no cinema. Não é pesado como A Bruxa, não é tão original quanto um Corra, mas é, sem dúvida, um dos filmes de terror mais envolventes deste século. Veja Um Lugar Silencioso no cinema. Se você puder assistir apenas a um filme no cinema antes de Guerra Infinita, esse deve ser a sua escolha. A experiência de assistir ao filme dentro de um cinema provavelmente vai ser incomparável, principalmente por causa do som. Pensa, o som do filme é tão foda que as pessoas na sala não conversavam, não faziam barulho, não mastigavam pipoca, mal respiravam. Eu me sentia sozinho com os sons do filme, com os meus próprios pensamentos, e esse foi um momento incrível que talvez eu só tenha passado quando, sei lá, eu realmente estava em uma sessão sozinho na sala, tipo Cloverfield Monstro. Outra coisa, não sente no fundo do cinema. Pega um lugar no meio, no centro geométrico para aproveitar melhor a distribuição. do som. E se por acaso você não puder ver no cinema, quando você assistir na sua casa prefira fones de ouvido, aumente o volume, fique colado na tela da sua televisão ou do seu computador. Desligue as luzes. Vai valer a pena. Qual o filme de terror que mais te assustou? Deixe a sua resposta nos comentários e se inscreva para assistir a mais vídeos do Nerd Rabugento. E se você gosta do trabalho do Nerd Rabugento, por favor, pense que pode ser bem legal você apoiar esse trabalho no Apoia.se. Isso realmente ajuda. Enquanto isso, assista aos outros vídeos e com certeza você precisa de mais entretenimento.